Hoje aqui na Cote Estilo grava com o Toninho e a gente vai falar de cuidados no verão, né? A gente sabe que é praia, cloro, sina, tudo isso danifica, principalmente sol e banho com água quente. Bom, tudo bom Toninho? Tudo e você? Tudo jóia. Você tem um tratamento fantástico aqui, né? É, a gente tá com esse kit da Capró, da Regenere, muito bom. Tem um outro da Rest também que são só três passos, o Capró são quatro. O da Rest são três passos. Todos eles muito bom, muito bom mesmo. E a pessoa hoje que vai pra piscina, praia, tudo isso... Quais os cuidados que a gente tem que ter? Então, a pessoa vai pra uma praia, ele vem, retira o produto, passa o produto, retira bem o primeiro shampoo, vai novamente com o segundo shampoo. Detalhe, a pessoa tá com o cabelo longo, tipo o seu, sai da piscina, da uma praia, as pessoas às vezes tem a mania de esfregar o cabelo. Não, a gente esfrega aqui. Aqui só puxando, só puxando mesmo. É o suficiente, limpa o suficiente. Então, na hora de você, você só aperta assim pra tirar o excesso de água. De água. Porque eu vejo um monte de mãe, principalmente com filha pequena, que pega a toalha e faz assim na cabeça da criança. Na hora da toalha, apertando, apalpando, nada de esfregar. Porque isso, as escamas abrem, o cabelo dilata, vai embramar. Se caso vem embramar alguma coisa, começa a desembaraçar o cabelo sempre, de baixo pra cima, senão vai travando mais. De um nozinho, tira com carinho. O cabelo, eu falo, o cabelo é manhoso, eles gostam de carinho. Sim, não pode ser puxando assim, que você vai quebrando ele totalmente, né? Com certeza, com certeza mesmo. Você me falou de mais dicas, né? É, hoje tem uma série de coisas aí que a gente... De escovar o cabelo antes de entrar lá. Você vai lavar o cabelo no banho, no dia a dia, normal, um cabelo tipo o seu. Passa uma escova nele, pega aquela escova raquete um pouco maior, de desembaraçar mesmo. Passa antes, porque aí você vai ter uma aderência melhor do seu condicionador, do seu shampoo, no seu dia a dia. Já não vai logo enfiando lá. Então, tudo isso é os carinho que o cabelo precisa e ele gosta, com certeza. Certo, certeza. Então, ó, tá aí uma super dica de verão pra você aqui da Cote Estilo. E eu gosto de falar que a Cote Estilo agora tá no Shopping Pirascava, no segundo piso. Bem em frente aqui a Riachuelo, tem também a escada rolante. É uma dica bacana pra você, cuidados do cabelo, principalmente agora na época do verão. Esses dois tratamentos também que você faz aqui no salão e esse novo local. De segunda a segunda, horários diferenciados, então hoje você não tem desculpa, tá bom? Vamos deixar então o Axe daqui. Então, o nosso Axe daqui eu não decorei ainda, porque ele é novo, né? Pra variar, é 994476732. Pode estar chamando eles, agendando e fazendo aí todo esse tratamento fantástico que você encontra na Cote Estilo, agora no Shopping Pirascava. Obrigada, Toninho, e até semana que vem. Obrigado, um beijo.